Mas presta atenção nisso aqui que eu vou falar aqui pra você agora, que é importantíssimo, é uma ficha de dica ao vivo pra você aqui. Lembra que eu falei pro berçário, ele tem que ter o formato, o formato do tanque rede. Então se o meu tanque tem 3x3x2, ele vai ter o mesmo formato. Porém, ele vai ser 15 centímetros menor, tá certo? Mas por que, Paulo? Por que que não pode ser do mesmo jeito? Vou explicar. Por que que ele não pode ser 3x3x2? Ele tem que ser então 2,85 por 2,85 por 1 e pouquinho? É, por 1,85 também? Sim, ele tem que ser menor. Eu vou explicar porquê. Nessa fase, você trabalha com micro alevinos, né? Então assim, você utiliza a ração muito fininha. Às vezes você consegue comprar só a ração em pó, ou você consegue comprar a ração micro estrusada, tá certo? E nesse caso, até a própria telinha, ela já serve de comedor. Já ajuda bastante. Dependendo da abertura da tela, ela já funciona como comedor também. E você não precisa colocar o comedor lá dentro também. Se estiver trabalhando com a micro estrusada. Agora, às vezes você está trabalhando com a ração em pó, ok? O que que acontece? Ela tem muito teor de proteína. Né? 45, 50, 55, até 60% de proteína bruta lá dentro. Isso chama muita atenção dos peixes que estão ali em volta do local onde você implantou seus tanques rede. Se for uma represa e você souber tudo que tem lá dentro, é uma coisa. Todos os tipos de peixe que tem lá dentro dessa represa, dentro da sua propriedade, por exemplo. Ah, Paulo, aqui só tem caranha, aqui só tem tambaqui, aqui só tem pintado, tudo bem. Agora, por exemplo, se é numa barragem de hidrelétrica, se é num reservatório da União, se é num lago estadual, tem muito tipo de peixe lá dentro, mas muitas espécies de peixe mesmo lá dentro, ok? Então, o que que acontece? Isso aí vai chamar a atenção ali, vira uma serva natural. Onde você tem a sua bateria de tanques rede, vira uma serva, né? Então, você tem muito peixe passando ali em volta. E olha só, a tela do tanque rede de 19 a 25 milímetros, né? Que é a tela de fora, ela permite que pial e lambari, às vezes eles conseguem colocar a cabeça deles, imagina que aqui é a abertura da tela, eles conseguem colocar a cabeça deles lá dentro. Se a tela do seu berçário estiver pregada na tela do seu tanque rede, e sobrar ração, e passar ração aqui, o que que vai acontecer? Principalmente pial, ele vai colocar a cabeça dele ali dentro da malha do tanque rede e vai começar a mastigar a sua tela do berçário. E imagina o pial com aqueles dentinhos dele, né? Imagina um lambari, imagina piranha também, tem muitas piranhas que conseguem às vezes colocar a boca ali, a cabecinha, passar a cabeça ali dentro da tela da malha do tanque rede. Imagina se ela começar a mastigar a sua telinha do berçário. Vai rasgar, e se rasgar, o que que acontece? Onde tinha um buraquinho e um peixinho conseguir passar ali, vai vir a carrada inteirinha, efeito manada. Se um escapar ali, os outros todos vão escapar. Tá certo? Pega essa dica pra você, presta atenção nisso daí, deixa afastado pelo menos uns 15 centímetros do seu berçário, da sua tela do tanque rede, tá certo? Pra evitar esse tipo de problema. Por quê? Mesmo que se ele conseguir, se o peixe conseguir colocar a cabeça lá dentro, ele não vai conseguir chegar na malha do seu berçário, ou do seu bolsão de alevinagem. Se ele conseguir, se ele conseguir, se ele conseguir, se ele conseguirá.